notificação via WhatsApp para usuários do SUS com informações de agendamentos. E eu converso agora com a gerente de regulação da Secretaria de Saúde de Caruaru, a Kelly Costa, para saber os detalhes dessa novidade. Kelly, bom dia, seja bem-vinda. Já conte aí para a gente de onde é que partiu essa iniciativa. Kelly, você nos escuta? Vou refazer aqui o contato com a Kelly, para que a gente possa conhecer um pouco mais dessas tentativas, dessas notificações via WhatsApp para quem trabalha no SUS. Kelly, você nos escuta? Kelly? Sim, bom dia. Bom dia, conte para a gente aí de onde é que surgiu essa iniciativa de fazer essa notificação via WhatsApp. Então, as notificações anteriormente, elas ocorriam via SMS, né, e permanecem. Mas a gente avançando nos informes para o usuário, a comodidade também de receber as notificações dos agendamentos, nós avançamos com a possibilidade, através do WhatsApp e a permissão do usuário, de receber as notificações dos agendamentos. Como é que ocorrem? Os agendamentos de unidade básica de saúde permanecem no mesmo formato. O usuário se dirige à unidade básica, onde possui um posto de saúde mais próximo de sua residência, ou se não possuir, ele se dirige através do 0800-281-7080 para agendar a consulta básica. O informe do agendamento via WhatsApp são para os agendamentos de consultas especializadas, exames, tratamentos ou cirurgias da rede ambulatorial. E Kelly, as notificações, elas vão vir sempre pelo mesmo número? Já é um número fixo aí dessas notificações? Ou quem vai receber vai depender aí do local e tudo mais? Será um número fixo em que o usuário, ele autoriza a receber essa notificação, né? Também a partir do dia 1º iniciamos com a obrigatoriedade do CPF no cadastro e estamos fortalecendo a importância de atualizar o telefone, porque através dele será uma ferramenta de informe do agendamento. Bem como ele também poderá continuar acompanhando pelo site, através do viculsois.saudecaruaru.pe.gov.br, ele informa o número do cartão SUS e para maiores informações, ele também poderá acompanhar. E esse contato via WhatsApp, Kelly, isso é uma dúvida que muitas vezes acontece, né, com quem está esperando um agendamento, alguma coisa, ele serve só como um meio de vocês entrarem em contato com aquele paciente? Ou o paciente também pode tirar alguma dúvida quando recebe aquela notificação ali via WhatsApp? Atualmente, a ferramenta será apenas para informe do agendamento, né? Maiores informações sobre preparo de alguns exames, o usuário pode se dirigir através do site e fazer a consulta do seu agendamento. E, nesse momento, o usuário recebe uma notificação, perguntando se ele autoriza a receber essa notificação, ele dizendo sim, o agendamento segue normalmente. Pronto, era justamente isso que era a próxima pergunta, né, se era necessário responder a esse contato. Então, é sim interessante que a pessoa dê o ok ali quando recebe, né, Kelly? Exatamente, ele confirmando que autoriza a receber a informação, é direcionada. Perfeito. E o importante também, né, Kelly, é que quando as pessoas forem fazer esse tipo de agendamento nas unidades básicas, nos hospitais, que elas possam fornecer um número onde elas têm acesso, né? Porque, às vezes, a pessoa dá o número de um parente, da mãe, da sogra, da vizinha, mas o interessante é que aquela pessoa possa receber diretamente a chamada, né? Exatamente. Ele pode se informar um telefone válido, né, para que possa receber a notificação, e caso haja mudança, ele pode se direcionar à unidade básica de saúde, ou aonde aconteceu a primeira solicitação, se, no caso, ele for para a consulta especializada, nos AMES, por exemplo, e aí ele pode também fazer essa atualização desse telefone a todo momento que ele se dirige à unidade. Tá certo. Kelly, olha, muito obrigada, tá, pelas orientações, sucesso aí nessa nova iniciativa, né, que as pessoas possam, sim, utilizar essa ferramenta, né, possam autorizar, e até uma próxima. A Secretaria de Saúde agradece a oportunidade de estarmos esclarecendo aos usuários as mudanças ocorridas nos serviços. Muito obrigada. A gente conversou aí com a Kelly Costa, que é gerente de regulação da Secretaria de Saúde de Icaroaru, falando sobre essa nova ferramenta que vai ser utilizada...